Esse é o drill do backhand drive paralela no fundo. Os jogadores representados pelas letras A e B trocam bolas do lado esquerdo, normalmente o backhand, considerando os destros, e eles vão procurar jogar a bola o mais colada na parede possível e tendendo o segundo kick a ir para o vidro. Então a gente vê a parte verde mais forte, que é a posição ideal do kick da bola. Eles vão girar, cada um bate uma bola uma vez. É um exercício intenso, principalmente se voltar corretamente para o meio, à medida que for aumentando a velocidade das batidas, a força das batidas. É um treino usado também por profissionais e iniciantes terão uma grande dificuldade, mas jogadores intermediários já podem tentar fazê-lo. Esse drill pode ser combinado também com outros drills, com bolche ou com outra batida.